O que é isso? E mergulhado no din-din, chegar no baile funk Seu terror da mulherada, moleque top É o zika da balada, fim de semana É claro que a curtição vai dar rolê de carro Importado com os irmãos, as mina pira No meu estilo de vagabundo e os playboys se perguntam Se eu trabalho ou estudo, não interessa Mas as mina chego até escolher Vem cá novinha, eu vou te dar um dia de lazer Cartão de crédito com mais de sete mil pra ela gastar Bolsa da Louis Vuitton, só pra ela forgar Então se liga novinha que esse é o meu esquema Tu faz por merecer que eu faço valer a pena Quem nunca imaginou andar assim, de cordão de ouro E mergulhado no din-din, chegar no baile funk Seu terror da mulherada, moleque top É o zika da balada Eu já liguei pros mano Ae, vamo fazer uma festa Sem hora pra acabar, porque isso não interessa Chama as mais top, porque hoje é só curtição Pra começar a festa, vai estourar o xandom E nessa festa eu vou até o dia amanhecer Traz o uísque, Red Bull, que é pra elas beber E na garagem os carros já tão tudo estacionados Só veloz, mil e cem, também BMW Luz é calcado, que comentam que tudo é alugado Mas e se for aí, já está tudo pago Quem nunca imaginou andar assim, de cordão de ouro Mergulhado no din-din, chegar no baile funk Seu terror da mulherada, moleque top É o zika da balada Ah, neguinho! Olha só como que nosso bonde tá andando, mané Olha como é que nós tá Andando tipo patrão No bolso é só nota de cem E na conta mais de milhão Andando de carro importado De mil e cem e de várias onete Nos pés que a sua puma diz que... Tchau!